Quando a minha sócia, a Cris, procurou 17 sistemas de ensino para conhecer o Sistêmico, foi uma longa jornada, mas eu acho que foi super assertiva. A gente pôde começar a ver os resultados, as crianças participando das aulas, fazendo as atividades e os pais encantados com o resultado. Não só os pais, mas os professores, os outros alunos e nós aqui da gestão. Acho que foi um encontro muito feliz, um encontro feliz de maneiras de pensar a educação, maneiras de como fazer uma metodologia que funcionasse, que fosse rica em aprendizado para as crianças. E eu acho que o Sistêmico trouxe isso para o colégio, acho que foi um encarnamento muito bom. Tendo em vista esses resultados, que são realmente impressionantes, nós decidimos colocar esse programa de língua dentro da nossa grade, formando assim uma educação de língua para todos. Eu fico encantada com os resultados, isso é fato. Perceber as crianças falando, por exemplo, numa aula do corpo humano, falando o nome do cérebro, as partes do cérebro para todos os pais numa aula normal, é impressionante. Numa aula em inglês, então, é de tirar o chapéu para essa criançada. Eu fico feliz quando os pais retornam e falam, olha, hoje quem salvou, esse mês quem salvou a nossa viagem lá na Disney, foi a criança, porque ela pôde se comunicar com as outras pessoas, ela pôde resolver os problemas da viagem. A gente está muito feliz com todo esse processo do programa de língua e do sistêmica aqui no Colégio de Polas.